Olá volto com mais uma receitinha para vocês hoje eu vou trazer uma sobremesa gente maravilhosa uma floresta negra segue os passos certinho e faz aí que vocês vão amar essa receitinha e eu já fiz o nosso bolo aqui ó eu usei uma mistura pronta vocês podem estar fazendo um bolo de chocolate da tua preferência o nosso creme eu vou usar dois potes de nata ou creme de leite fresco duas colheres de açúcar esses dois aqui eu vou levar na batedeira até dar ponto eu vou usar o moranguinho esse aqui é a gosto tá se espontando o que vocês quiserem e o chocolate eu peguei um pouquinho meio amargo chocolate em barro daí eu piquei ele assim para gente montar a nossa floresta negra ó tá tudo picadinho aqui tá metade do bolo e aqui tá outra metade agora nós vamos montar a nossa floresta negra primeiro eu vou bater o creme tá a gente fazer o nosso gracê eu vou usar dois dois potes de creme de leite fresco de 200 gramas e seis colheres de açúcar eu já coloquei o creme de leite aqui na batedeira vou deixar bater agora e colocar na temperatura dois potes de açúcar eu vou deixar o ponto bem rapidinho do creme de leite que é muito muito bom eu vou deixar o ativo porque vai muito pouco ativo e aí o que ele de creme de leite que ele tirou o pouco vocês podem colocar um pouquinho mais para frente O nosso bracelho já está pronto Eu vou usar isso aqui Tanto para cobertura Como para o recheio Para você saber como ele está pronto Ele vai se ajuntando Ao redor da hélice da teveira E aumentou o volume também O nosso creme está pronto Olha que beleza que ele ficou Eu vou trazer ele aqui No nosso bolo Não vou levar muito na beiradinha não Porque depois que você colocar outra parte em cima Ele esparrama, tá? E aí aqui eu vou trazer os moranguinhos Não vou levar muito na beiradinha não E aí aqui eu vou trazer os moranguinhos E aqui por cima do moranguinhos Eu vou colocar um pouco desse chocolate que eu piquei Agora eu vou trazer a outra parte do bolo aqui Para a gente colocar por cima Agora eu vou esparramar o glacê em cima do bolo Eu já esparrami um pouco Agora eu vou esparramar esse restante aqui Não tem necessidade de cobrir tudinho Deixar tudo branquinho, tá? Que nós vamos colocar aqui por cima Esse chocolate aqui Depois que esparramou o glacê tudinho Daí nós vamos vir com o chocolate Que a gente picou Se você segurar assim nas laterais com a mão Ele vai grudar no bolo, tá? Não precisa relar a mão no bolo não Só segurar o chocolate mesmo Já foi esparramado todo o chocolate aqui em cima Agora eu vou trazer os moranguinhos Para enfeitar o nosso bolo Nossa floresta negra Ficou lindo, né? Nossa floresta negra Chata, pronta Olha, gente Que top que ficou isso Isso deve estar uma delícia Uma delícia mesmo Faz aí, gente Que vocês vão amar essa receitinha Que delícia, gente Faz aí que vocês vão se arrepender Não fica muito bom Então, estampinha É isso que vocês vão se arrepender Então... Que tem também Agora eu vou tê a cabeça